Com cartazes e faixas, servidores do setor de enfermagem dos hospitais Socorrão 1 e 2 se mobilizaram em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Eles reivindicaram por melhores condições de trabalho e tentaram chamar a atenção do poder público. As reivindicações é a isonomia salarial entre o serviço prestado e o servidor de carreira. O nosso aumento, que foi dado 7,5, devia ser 12%. As condições de trabalho são precárias dentro dos hospitais. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem denunciaram a falta de estrutura nos hospitais, que atendem pacientes do interior e capital. Falta muito material, as condições são precárias, hoje mesmo estava faltando saco de lixo, tem vezes falta seringa, às vezes medicações. Não existe uma qualidade de funcionário suficiente para a demanda de pacientes. São muitos pacientes para poucos funcionários. Os manifestantes reivindicaram também pela realização de concurso público, revisão na gratificação do adicional noturno e pela transparência na utilização da verba do SUS. Além das melhores condições de trabalho, os servidores pedem reforço no policiamento, para quando presos de justiça forem levados ao Socorrão 2. Esses presos de justiça, eles têm um curto espaço de tempo dentro do hospital, e que se refira só realmente à emergência, no caso realmente de baleado ou de faqueado. Os manifestantes depois seguiram para a Prefeitura de São Luís, para entregar pautas de reivindicações ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior. 30 horas já! Rá, rá, rá! 30 horas já! Rá!